Esse é o Globo Esporte, muito boa tarde pra você, estou aguardando a sua participação com a hashtag GEPARÁ. Vamos começar pelo Paysandu, sábado em Tombos, Minas Gerais, o Papão estreia no Campeonato Brasileiro contra o Tombense. Ontem o time bicolor já deixou Belém na primeira viagem da Série C. E malas prontas e aquela passada de jogador, se bem que a meta é dar passos largos mesmo rumo à Série B. Por isso, nada melhor do que iniciar uma competição com a confiança lá em cima. Vamos juntos, vamos! Estamos muito confiantes, né? Após o título, foi muito importante. Agora vamos buscar um novo objetivo que é o maior do clube e muita responsabilidade, muito trabalho, vamos conseguir lá no final. E foi nesse clima leve que a delegação do Papão seguiu viagem rumo à Minas Gerais, onde estreia na Série C, sábado contra o Tombense. Série C, né? Acho que vamos pegar campos melhores, assim, do que foi no estadual, para desempenhar o melhor futebol, né? E, consequentemente, buscar sempre a vitória que o Paysandu tanto merece, né? Pensamento positivo que pode ajudar bastante nesse início de caminhada. Se bem que, para os bicolores, a jornada ainda é longa. Ao todo, serão 18 rodadas até a segunda fase da Série C. Contra o time mineiro, o Paysandu nunca perdeu. Foram dois encontros em 2019, com duas vitórias do Papão. Um jogo muito difícil, com viagem muito difícil. Um adversário muito forte, né? Mas a gente representa essa camisa pesada e, no final, vamos fazer um grande jogo. E o Remo estreia sábado na Série B, segue com a temporada de apresentação de contratados. Mais um zagueiro no Bairdão. Depois de Sweddington, o Leão apresentou Romércio. Então, cheguei no sábado, né? Só pude treinar agora na terça-feira. Pelo que eu vi, é um grupo muito qualificado, né? Tem grandes jogadores e... Então, estou me identificando ali com meus companheiros, para que possa se entrosar o mais rápido possível e que a gente possa fazer uma grande estreia no sábado. Romércio é pernambucano, tem 24 anos, foi revelado pelo Curitiba e estava no Guarani, que também está na Série B. O contrato chegou ao fim depois de dois anos no clube. Se apresentou por lá no começo de 2020 e fez 36 partidas com a camisa do Bugri, 29 como titular. Marcou ainda dois gols. Se Bonamigo precisar na estreia, pode contar. Com certeza, vim jogando lá o Paulista, né? De 13 jogos, joguei 10. Então, trabalhar hoje, amanhã e na sexta-feira. E se ele optar por mim no sábado, vou estar disponível sim, para poder estar ajudando o Remo nessa campanha na Série B. O Remo é o único clube da Série B que está invicto na temporada. Reforçar a defesa é uma boa estratégia para aumentar a marca. Romércio está empenhado em manter os bons números. Então, o Romércio é um cara que é trabalhador, né? Gosta de dar seu máximo dentro de campo. Então, o que pode esperar do Romércio é um cara guerreiro, um cara trabalhador, um cara que vai honrar a camisa do começo ao fim. Olha, ele teve passagens de sucesso pelo futebol paraense, títulos pelo Paissandu, como a Copa Norte, a Série B 2001, que levou o papão à elite do futebol brasileiro, à Copa dos Campeões e aos estaduais pelo próprio Paissandu e também pelo Clube do Remo. Givanildo Oliveira está sem clube desde 2019 e pode se aposentar no final do ano se não conseguir trabalho. Olha só! A caminhada está na reta final. É mais devagar, há passos lentos, talvez cansaço por uma trajetória que o fez virar rei. São seis acessos, cinco da Série B para a Série A. Mas essa não é a única coroa de Givanildo. Também é rei dos estaduais. São 18 títulos. Ninguém ganhou tanto estadual quanto ele, que foi até homenageado pelo técnico do Náutico, Helio dos Anjos, no título do Timbuk. Vou homenagear que hoje é um treinador vencedor, que merece todos os nossos aplausos, que é Givanildo Oliveira, que é o primeiro treinador em número de títulos conquistados no regional. Então, a homenagem minha, como treinador, é o Givanildo com seus 18 títulos. Mas foi uma homenagem muito boa, né? Não só por merecimento, porque, na verdade, eu sou o primeiro lugar. Mas ele tem tudo ainda. A distância minha para Helio é de 10 anos. Então, ele tem 10 anos para ganhar mais títulos, e Deus queira que ganhe. Que é um dos treinadores no Brasil que eu tenho amizade. Givanildo está doido para voltar a comemorar títulos, comandar equipes, e não faz isso desde 2019, quando treinou o América Mineiro. São dois anos sem trabalhar, mas não é por falta de convite. Esse ano, ele chegou até a ser anunciado como treinador do América do Rio. Negociação finalizada, salário acertado. Cheguei até a arrumar a mala tudo. Só que quando foi para viajar de manhã, mandaram passagem. Só que quando foi de noite, eu esperei um pouquinho, fui no banco. Cheguei lá, bati, nada, zero. Aí falei com quem tinha entrado em contato, e eu disse, olha, tem alguma coisa errada aí, porque eu fui agora no caixa e não tenho depósito. Mas não, a gente, quando o senhor chegar aqui, a gente vê isso. Então não vou não, viu? Foi esse o motivo. E não fui, no outro dia não vi a gente. Seguiu na calmaria de casa, que fica na cidade de Olinda. Não foi para o América do Rio, mas ainda sonha em acertar com algum clube. Eu ainda tenho uma esperança, certeza nunca, mas uma esperança que apareça algum time para mim trabalhar. Eu não vou dizer que não espero, porque eu estou com 72 anos, mas eu estou, me cuido, graças a Deus, estou inteiro, estou lúcido, mas eu estou achando que com o avançado tempo está ficando mais difícil. Ele continua louco para trabalhar, esperando uma oportunidade, mas em paralelo a tudo isso, também pensa na aposentadoria. E se o cenário atual se mantiver, ela já tem data para acontecer. Até o final do ano. Chegou o final do ano, não apareceu nada, parei de vez. Até agora eu não me sinto parado, certo? Ainda tenho força para trabalhar, gosto do que eu faço. Estou sentindo saudade, muita do meu trabalho, mas tudo tem sua hora. Você não pode querer passar do limite, não. Então, meu limite hoje é até dezembro. É, não é fácil se despedir de uma carreira tão vitoriosa. Mas enquanto isso não acontece, Givanildo segue em casa, esperando apenas o telefone tocar. Tchau, pessoal. Um abraço, tudo bom. Tudo de bom, Givanildo. Givanildo com uma história de técnico multicampeão. Logo, logo, vai ser reposicionado ao mercado, certamente. Bom, e o Globo Esporte dá agora a largada para o troféu Rômulo Maiorana 2021, uma edição especial, como mostra o repórter Breno Raiol. Estilo ele tem. Experiência também não falta. Dos 54 anos de idade, 40 tem a companhia do tênis de mesa. Não conhece? Então, ele mesmo se apresenta. Sou Edilson Duarte, a pedido da Bidu, no Tênis de Mesa. Eu participei de inúmeros campeonatos regionais, estaduais, campeão paraense, sete vezes da primeira divisão, três Copas do Brasil, como título, inúmeros títulos de campeonatos assim diversos, na região norte, nordeste, e um currículo vasto no esporte. Uma vida no Tênis de Mesa. A companheira de treino, você já deve ter visto aqui na TV Liberal. Mas sem máscara, Laila Pamplona. Aos 29 anos, ela já conquistou o heptacampeonato paraense da primeira divisão, o tetracampeonato paraense de tênis de mesa adulto, entre outros vários títulos. Consequentemente, venceu três vezes o troféu Romulo Maiurana. Em 2006, 2009 e 2017. Então, eu sei da importância do prêmio, né? Para a vida do atleta. E nós, do esporte amador, a gente sofre muito com falta de apoio. E o Romulo Maiurana traz isso, né? Apoio financeiro, mídia para o esporte. Isso é muito bom. Em 2021, a premiação vai ser diferente pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia. A 27ª edição do troféu Romulo Maiurana vai reconhecer pessoas que fizeram história pelo esporte paraense, mas que nunca puderam participar do evento. Me sinto muito feliz porque eu estou completando 40 anos de atividade, como já falei antes. E, para mim, é uma realização particular. Principalmente, se eu puder ganhar, né? Apesar do que eu acho que todos nós que já praticamos o esporte, que já passamos os 50 anos e estamos nessa vida, eu acho que cada um de nós merecia um troféu Romulo Maiurana. Aquela festa bonita, cheia de sorrisos e felicidade na noite de premiação, vai ser adiada mais uma vez. O troféu Romulo Maiurana precisou se adaptar à realidade que a pandemia mostrou ao esporte paraense. Ficou difícil a manutenção de algumas categorias, como, por exemplo, o esporte de responsa, que sempre são projetos muito recentes. O atleta do ano, que é difícil compararmos gerações tão diferentes que estão participando do troféu. E, da mesma forma, a federação do ano por um motivo muito parecido, onde nós não teremos critérios muito bem balizados para escolher desse cenário de dificuldades provocado pela pandemia de 2020, surge uma ideia que se transformou numa grande oportunidade para homenagearmos ex-atletas, ex-técnicos e ex-árbitros. Edilson Gomes, o Bidu, foi um dos indicados. O amapaense mora no Pará desde os oito anos de idade. Sempre defendeu o nosso estado nas competições por aí. ele está feliz em participar do troféu neste novo formato e, certamente, também em todos os outros indicados que fizeram bastante pela história do nosso esporte. Isso é bacana, porque é um reconhecimento gigantesco e é o que a gente espera, né? Trabalha bastante, treina bastante e ser reconhecido no final. Muito bem, e você, internauta, já pode ajudar a eleger os melhores do esporte paraense. A votação está aberta no ge.globo.pa. Lá você confere as informações de todos os indicados e as indicadas, tudo bem detalhado para você escolher o seu candidato ou a sua candidata até o dia 16 de junho. Lembrando que os vencedores serão definidos através do voto do internauta e de um superjúri formado por jornalistas da TV Liberal e do ge.globo. O esporte paraense serão conhecidos no Bom Dia Pará de 21 a 28 de junho. Dá tempo de ler algumas mensagens aqui pra gente? Olha, o André Sardes. Alô, Tuna! Chamo o Givanildo! Seria a primeira vez do Givanildo na Cruz de Malta. Paulinho, o Givanildo Oliveira é um treinador que merece respeito, certamente. Concordo com você, Paulinho. Tem mensagem também aqui do Gabriel de Souza. Crises de ansiedade rolando soltas. chega o Natal e não chega a estreia do Clube do Remo na Série B. Bora pra cima, Leão! Manda um abraço pra São Sebastião da Boa Vista no Marajó. Valeu! Muito obrigado pela participação. E daqui a pouco tem o Flamengo na Libertadores. Eu volto amanhã. Tchau! Inscreva-se no Marajó. Tchau! 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 Obrigado.